do superior, indicando que está gravando. Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de dezembro de 2020, 3 horas e 15 minutos. Estamos reunidos para a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Arnaldo Bittencourt. O orientador foi o professor Antônio Fontura Klein. A apresentação na realidade pública foi divulgada, foi realizada no dia 26 de novembro de 2020, às 10 horas, mas por problemas técnicos não foi gravada, então estamos aqui oficializando para deixar disponível no YouTube a gravadora. Ok? Arnaldo, se tiver tudo certinho aí, você pode começar, você vai ter entre 15 e 20 minutos para fazer a sua apresentação. Perfeito, estou preparado, professor. Tá ok, pode ir. Bom, o meu trabalho é intitulado análise da linha de costa das praias adjacentes ao canal de entrada do porto de São Francisco, Santa Catarina. Foi feito junto ao laboratório de oceanografia costeira, sob a exposição do professor Klein. Uma rápida introdução, a zona, cerca de 25% da população brasileira vive na zona costeira. São uma média de, na verdade, são 42 milhões de habitantes em 400 municípios, uma média de densidade demográfica de 90 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, esses espaços e o povoamento dele interferem muito na dinâmica. Existe a morfodinâmica costeira e a forma como esses espaços são utilizados, ele enfrenta diversos problemas na mal utilização desses espaços. Bom, existe uma alta dinâmica, tanto temporal quanto espacial, que acaba por atingir essa zona costeira, e elas vêm tanto a nível, algumas das principais fatores que alteram essa alta dinâmica, podem ser o nível do mar, o assumprimento do sedimento, ou condições hidrodinâmicas, ou eventos extremos. A urbanização está diretamente ligada ao uso do solo, e por muito tempo, essas praias ou enseadas eram tratadas como sistemas fechados. Mais recentemente, alguns estudos começaram a tratar ela de uma maneira diferente, propondo a passagem de sedimento através dos promontórios, ou do inglês, Headland Bypassing. As ferramentas de evolução da linha de costa, como a utilizada nesse trabalho, são ferramentas de fácil e rápido obtenção, e a que tem a capacidade de se abranger em grandes áreas, além de ser uma quantidade grande de dados. Aí, o nosso trabalho, a gente tenta... Bom, diversos trabalhos com modelagem numérica utilizam essa evolução da linha de costa a fim de calibrar esses modelos numéricos. Então, os objetivos do meu trabalho, em geral, é compreender, através da análise da variação da linha de costa, o balanço segmentar entre as praias adjacentes ao canal de entrada do Porto de São Francisco do Sul. Os objetivos específicos, é calcular o valor médio da variação da linha de costa em cada setor das praias adjacentes ao canal do Porto, definir os pontos de costa mais suscetíveis à retração ou avanço, e propor um modelo conceitual de transporte de sedimento através do cálculo do balanço segmentar. A área de estudo, é o canal... Fiquei em torno do canal de entrada do Porto de São Francisco do Sul, que é a Baía da... que é na desembocadura da Baía da Babitonga, né? Baía de São Francisco do Sul, Baía da Babitonga. Existem aí sete municípios que circundam essa baía, inclusive o maior município do estado de Santa Catarina, que é Joinville, Itapuá, Guaruva, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul e Araquari. Existem dois portos, um em São Francisco do Sul, que é o segundo porto de carga não contoneizada do Brasil, em tamanho e volume, e o porto de Itapuá, na margem norte, que é um porto mais recente, mais moderno. Então, existe um trabalho de dagagem intenso desde a época do... desde a década de 70, na intenção aí de abrir o canal e impedir o assolhamento da desembocadura. Metodologia. O primeiro passo foi a aquisição das imagens e georreferenciamento. A partir do georreferenciamento e a construção dos mosaicos, a gente foi possível desenhar a linha de costa, extrair a linha de costa, e com a linha de costa, de diversas datas, a gente conseguiu trazer a taxa de variação dessa linha de costa. A partir dessa taxa de variação, a gente propôs esse modelo de balanço de volume de segmento. A aquisição das imagens de georreferenciamento, a gente teve aí duas imagens que eram ortofotos, na verdade, elas foram adquiridas... Opa! Eu acabei saindo aqui rapidinho. Elas foram adquiridas pela Secretaria de Paginamento e Gestão do Estado, são fotos que estavam digitalizadas em 600 dpi, numa escala de 1 para 25. Essas ortofotos, elas são de 57 e de 78. Ali a data está errada, depois eu tenho que mudar isso, eu acabei não mudando no slide. Essas ortofotos, elas foram georreferenciadas numa ortofoto de maior qualidade de 2010, que serviu para georreferenciar todas as demais fotos. As demais fotos, das datas de 2003, 2009, 11, 12, 2014 e 2016, foram adquiridas através do programa Google Earth. Num ponto de visão de mil metros de altitude, que dá uma resolução aí de um metro por pixel. Alguns dessas datas englobam todas os setores, como no caso 57, 78, 2010, 2011, 2014, 2016, e outros, apenas alguns setores. as imagens do Google Earth, às vezes elas não tinham naquela data, não englobavam todos os setores do estudo. A estação da linha de costa, a gente buscou aí trabalhar com a High Water Line, que é a interface entre a linha sec e molhada, que é uma evidente, é uma marca evidente e de confiança razoável na estação de linhas de costa de imagens aéreas. Segundo o Comar, ela se move muito mais lentamente, que o ponto de run-up máximo instantâneo. Taxa de variação da linha de costa, a gente, para obter a taxa de variação da linha de costa, a gente utilizou a ferramenta chamada DESAS, ou Digital Shoreline Analysis System, desenvolvida por Tieler, em 2005. Essa ferramenta é uma ferramenta, é um pacote dentro do programa ArcGIS, e ela cria transectos perpendiculares à costa, foi determinada a distância de 50 metros entre eles, o comprimento dos transectos foram de até 400 metros para abranger as maiores variações, e a evolução da linha de costa entre dois anos consecutivos foi obtida através do valor da linha de costa mais recente, menos o valor da diretamente anterior. Para o balanço de volume de sedimento, a gente utilizou a regra de Brum, muito utilizada em diversos trabalhos, alguns com algumas limitações, obviamente, mas Brum, o perfil de equilíbrio de Brum, inicialmente proposto em 1954 por Brum, e depois ajustado, alguns ajustes por DIM em 77, ele associa a variação da linha de costa existente à transferência de sedimento da porção superior para inferior do perfil, perpendicularmente e sem mudança no volume líquido. Agora, passando rapidamente sobre as fórmulas, em estado de equilíbrio de perfil de praia, onde L é o comprimento do perfil e B é a altura da derma, H é a distância vertical entre o nível do mar e a base do perfil na profundidade de fechamento, para uma observação S do nível do mar. Então o perfil irá se deslocar para a terra o valor R de acordo com a equação seguinte, R é igual ao nível do mar vezes o comprimento do perfil sobre a altura da berma mais a profundidade de fechamento, a distância vertical da profundidade de fechamento. Tesler, considerando que o comprimento do perfil multiplicado pela elevação do nível do mar representa o volume, propôs uma aplicação da fórmula anterior. a taxa de variação da linha de costa seria igual à taxa de variação do volume sobre a berma mais a profundidade de fechamento. Ou, de forma inversa, a taxa de variação do volume é igual à taxa de variação da linha de costa multiplicado pela berma mais a altura a profundidade de fechamento. Bom, então a gente tinha que buscar esses dados na literatura. Então a gente buscou a altura da berma e a profundidade de fechamento em diferentes fontes. para cada setor buscando uma literatura a gente conseguiu aí na fonte dos trabalhos da Abreu 2011 a altura da berma para todos os setores na região de São Francisco e Itapuá a gente conseguiu no trabalho de Souza de 1999. Já a profundidade de fechamento a gente obteve através da média obtida nos trabalhos de Klein 2015 e Costa 2016 para o setor do Capri e Forte. Bom, o modelo conceitual do balanço de sedimento segundo o Tesla é a perda ou ganho líquido de volume de sedimento em um perfil de praia associa-se à geração de gradientes de transporte ao longo da costa. Então a variação do volume é um balanço entre o que entra de sedimento na caixa proveniente da perda do perfil adjacente e o que sai. A diferença entre os dois é chamada de transporte líquido de sedimentos. A limitação desse modelo é a necessidade de um ponto com valor conhecido de transporte chamado ponto nodal. Então a gente teve, através da literatura também, que dizia que existe um ponto, existe obviamente um padrão de transporte de segmentos no sentido sul-norte e segundo abril existe uma ilha na praia grande onde impede que existe troca de sedimentos naquele ponto. Então ali foi escolhido o ponto nodal. Esse ponto a gente optou por, a gente fez uma comparação entre as diferentes datas e onde a diferença das taxas de variação da lei de costa foram menores do que o erro que a gente tinha, o erro padrão que a gente tinha. bom, aí mais um modelo esquemático da variação, então vou direto para a fórmula do meio onde a variação do volume é o que entra naquele 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 perfil, né, é o que entra menos o que sai vezes o tempo sobre a distância. Aí as equações que não tem essa estimativa do transporte líquido, o transporte líquido é o que entra menos o que sai e o que entra naquele perfil é igual ao que sai do perfil adjacente. Resultados de discussões, então foram um total aí de oito setores, os maiores setores como a Praia Grande e Itapuá foram subdivididos, a gente tem um total de aproximadamente 940 transectos, aqui na terceira, na segunda, na terceira coluna, a gente tem o desvio padrão, né, e a média do, e aí a última coluna é a taxa de regressão linear, que significa a taxa com que existe a retração por ano dessa, desse setor. Aí a gente tem o, as retrações mínimas, né, ou melhor, as retrações máximas, né, e os avanços máximos por metro por ano. A gente pode observar que os maiores valores, assim como os maiores desvios, aconteceram na praia do Pontal do Capre Forte, que é um pontal arenoso que tem uma maior dinâmica, ali a gente teve uma retração de até 176 metros e uma crescente de 172 metros, seguido aí pela praia de Enseado Batuba, onde existe uma desembocadura de um rio, né, então coincidiu exatamente com esses lugares que tem maior dinâmica, seja o Pontal Arenoso, né, que existe um acúmulo de sedimento ali e um gatilho para o transporte de sedimento de, que ele é, esse gatilho é dado por alguma, algum evento extremo ou alguma mudança na no swell e altura das ondas e direção do swell. Mas, bom, vamos seguindo, seguimos aqui, então, esse é o setor do capro forte, onde tivemos as maiores retrações e os maiores avanços, uma média de 25 metros por ano, ou melhor, uma média, onde tem um padrão de 24,39 metros por ano e uma média de 3,24 metros por ano de acréscimo ou retração. Foi seguido pelo setor da enseada Ubatuba, como foi dito, né, é possível ver ali as desembocaduras de um rio, onde existe um acúmulo de sedimento e, posteriormente, esse sedimento, ele é transportado no sentido norte. Segundo a maior média foi na Praia Grande, com 3 metros por ano, segundo pelo setor do pier, com 2 metros por ano de retração. Aí, seguindo Praia de Itaguaçu com 2,71 e o setor norte de Itapuá com 2,68. Bom, aí a gente fez um mapa comparando dois períodos com tempos mais idênticos, comparando décadas, então a gente tem aqui de 57 a 78 no lado esquerdo e de 78 a 2010 no lado direito. Tirando o desvio, tirando os erros calculados no geodiferenciamento e na digitalização das imagens, foi possível observar aí as cores mais frias que indicam uma acreção na linha de costa e as cores mais quentes uma retração. Então, no primeiro momento, foi possível observar bem na ponta, na saída do canal da Baía da Babitonga uma acreção de até 150 metros e também logo no pontal adjacente ali, o pontal do Capri também, com uma acreção bem acentuada. E alguns pontos de retração, um pouco mais próximo ao costão, no pontal do Capri e também no costão adjacente à... na... na... na parte da praia, no setor adjacente ao costão da praia da Enseada do Batu, no costão direito. no momento seguinte, esses mesmos pontos que tiveram essa acreção passaram a ter uma retração, né? É possível notar ali, especialmente na praia de Itapuá, no setor sul, aquele primeiro momento onde teve a acreção, teve uma retração no período posterior, né? De 78 a 2010. É... Da mesma forma no pontal do Capri e, no geral, também na praia de Itaguaçu e Iubatuba, é... no setor de Itaguaçu em Seado e Iubatuba. E, no primeiro momento, a gente pode ver cores mais frias, onde a gente teve um leve acréscimo, né? Da praia, um leve... um leve... período deposicional e, posteriormente, em 78, essas praias do setor de Itaguaçu em Seado e Iubatuba, especialmente na desembocadura do rio, teve um período de... de... retração. Da mesma forma possível ver no sul da Praia Grande. aí, fiz uma segunda comparação entre períodos mais próximos, que é 2011 e 2014, 2014 e 2016. As cores já não são tão... os valores já não são tão grandes quanto as primeiras comparações, mas é possível ver também o primeiro período deposicional entre 2011 e 2014, no geral, né? Especialmente quando a gente fala da praia de Itaguaçu, né? e a praia de Itapuá e o segundo período de retração, principalmente no norte de Itapuá e na praia de Itaguaçu, que fica no norte da primeira da enseada e Iubatuba. Também ali é possível ver no segundo período uma maior retração da praia grande. Aí a gente trouxe os gráficos com o balanço do volume de sedimentos, o eixo X, ele... no eixo X a gente tem aí o número dos transectos, sempre... o transecto no... o ponto nodal foi no transecto 210 da praia grande, onde a gente não teve variações maiores do que o erro. Então a gente tem aí comparando o período de 57 a 78 em azul, onde foi possível ver uma maior deposição na maioria dos pontos, né, dos setores e depois o período de 78 de 2010 um comportamento inverso, né, uma retração, especialmente naqueles setores que tiveram deposição no primeiro período. Depois a gente tem aí de 2010 a 2016 valores maiores, obviamente, aqui a gente está com uma variação em metros cúbicos por ano, então quando a gente tem um período maior, esses valores são diluídos, porque a gente está falando em ano, então obviamente a gente tem aí valores muito superiores do período de 2010 e 2016, porque a gente tem aí um período de seis anos analisados. A gente consegue ver aí nesse gráfico esses pontos hotspots, né, principalmente ali na praia do Forte, onde a gente tem o maior, os maiores volumes de deposição, e esse pico também na praia de Ubatuba, entre a praia de Itaguaçu e Enseada, onde a gente tem essa desembocadura do rio. Um novo gráfico comparando o período total entre 57 e 2016, então a gente tem a variação em metros cubos por ano entre esses períodos, nos diferentes transectos, é possível notar aí então esses hotspots na praia de Ubatuba e logo na praia do Forte, no pontal do Capre, onde a gente tem esses pontos de maior dinâmica sedimentar. Aí a gente propôs a curva de transporte acumulado ao longo dos setores, no qual, nesse gráfico, a gente sugere que esse sedimento ele acaba na praia do Forte no pontal do Capre e não transpassa para a praia de Itapuá. Então, onde a gente tem o gráfico em ascensão, existe um transporte sentido norte, nos platôs a gente tem uma deposição e quando a gente tem o gráfico no sentido decrescente, a gente tem um transporte sentido sul. Então, a gente pode observar que o transporte geral é no sentido norte, existem alguns pontos deposicionais principalmente ligados, estão muito próximos a esses promontórios, no canto direito dos promontórios, então é possível ver aqui esses platôs, principalmente nesse período de 2010 a 2016. Os platôs aqui, próxima praia de Enseada, próxima praia de Enseada, próxima da praia do Forte, né, e o Pontal do Capra. Aí a gente fez o transporte acumulado também, esse gráfico, apenas da praia de Itapuá, considerando que não existe essa, esse Headland Bypassing, esse sedimento, ele não atravessaria para a praia de Itapuá, obviamente existe todo um trabalho de dragagem que retira um pouco desse sedimento do assoreamento da entrada do canal. E o terceiro gráfico, a gente fez ele, considerando que existe essa passagem, então, aqui a gente tem junto o setor de Itapuá no gráfico. Bom, esse gráfico é interessante que a gente consegue comparar muito bem dois períodos similares, que é o de 57, 78, similares eu digo em termos de data, né, então a gente tem 57, 78 em azul, onde a gente tem uma tendência deposicional e 578 a 2016 em vermelho, onde a gente tem uma tendência de transporte no sentido norte e uma tendência de retração, né, aí com os platôs, especialmente entre a praia de Forte e Itapuá, então, período de 78 a 2016 não teve grandes mudanças nesse, foi um período deposicional, principalmente nesse platô, né, nesse platô, principalmente nessa ponta, no pontal do capa. Bom, conclusão, os pontos críticos de avanço e retração coincidem com as extremidades das praias adjacentes aos promotórios e com as desembocadoras de rios. Na praia de Itapuá foi possível observar entre 57 e 78 um acentuado avanço nos transectos 2015 e 230 e uma retração na porção mais ao norte. Esse ponto coincide com o banco de areia que é possível notar na imagem de 57. Na imagem de 57, próximo à desembocadura do rio, existe um banco de areia que provavelmente segurava um pouco da força das ondas e causou a cresção naquele local e devido a algum evento extremo ou desconhecido houve um gatilho que fez todo esse banco de sedimento migrar ao sentido norte. Então, esses dados é possível a gente notar visualmente nas imagens de 57. 1978 foi um divisor de águas de acordo com nossos dados de um período deposicional para um período erosivo. A ferramenta Desans é uma poderosa ferramenta que gera uma grande quantidade de dados e pode corroborar com outras técnicas de estudo em morfodinâmica costeira. Todavia, uma maior frequência dos dados e a tonogeneidade dos setores pode nos trazer uma maior confiança nesses dados. O uso de dados no balanço de volume de sedimento demanda uma tomada de todas as entradas e saídas do sistema. Então, a gente fez uma abordagem um pouco mais macro trazendo aí ou melhor relevando algumas entradas e saídas do sistema como a desembocadura do rio e sugenindo um ponto nodal mas eu acho que o uso do Desans no balanço de volume de sedimento a gente precisa ter um pouco mais atenção a essas entradas e saídas desse sistema. A aproximação de volumes de entrada e saída e a seclicidade e sazonalidade dos eventos assim como a heterogeneidade e a instabilidade do sistema são pontos que merecem atenção quanto ao seu uso. Bom, era isso a minha apresentação queria agradecer a todos pela atenção e espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Tá certo, Arnaldo muito obrigado eu vou agora interromper a gravação só deixando registrado que já foi dada a nota na apresentação original o aluno passou e concluiu essa era meramente uma formalidade para deixar disponível a apresentação do trabalho online. Tá certo? Eu vou parar agora a gravação mas você pode ficar online.